O o o o o o o o Tidjibamiki Vai 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 de co- controlling O meu de saudade O deensenfus Joshua O meu de喉 Roderro, Sacuda, Borda com corência Caralho Caralho Mas a babada quando é boa, a gente nunca esquece A babada quando é boa, a gente nunca esquece Tava dormindo ela, me acordou com a coca Tava dormindo ela, me acordou com a coca Tava dormindo ela, me acordou com a coca Tava dormindo ela, bela какую-ática Uou Pech, Uou Pech, Uou Pech Tava dormindo ela, me acordou com a coca Tava dormindo ela, me acordou com a coca Chuta dormido ela, me acordou com a coca Sh�� lo's in a bando-a-tapa cai-taba-taba, a fihad da pica Especially as c filmadas Mas a babada quando é boa a gente nunca esquece O DJ Mavic vai te passar visão Vai te passar visão Vai te passar visão